Olá meus temperinhos! Seja bem-vindo ao meu canal! Bom gente, quem não me conhece, eu sou a Sussu Medeiros e meu canal chama Tempero da Sussu. Bom gente, hoje vim fazer uma coisa gostosa que a Sussu sabe fazer e trazer pra vocês aí. É arroz feito com cenoura. É simples e fácil de fazer. É assim, eu faço pra minha família e vou trazer pra vocês como fazer. Se quiser fazer a comidinha, aquela arrozinha que a Sussu sabe fazer, hum, muito bom né? Então roda aí, vou mostrar pra vocês arroz com cenoura, gente. Gente, vamos colocar uma colher de sopa de óleo, tá? Vamos colocar meia cebola cortada, bem fininha mesmo. Quem tiver processador, você pode passar ali que corta bem fininho. Vamos refogar essa cebola. Gente, que delícia esse cheirinho de cebola, não tem ideia. E vamos usar duas cenouras raladas. E vamos mexer novamente, misturar com a cebola. E duas xícaras de arroz, tá gente? E vamos misturar tudo. E vamos colocar meia colher de sal, de sopa, tá gente? E vamos colocar água quente até cobrir tudo. Vamos mexer pra misturar tudo e vamos tampar. Assim que secar bem, né? Tá vendo? A cenoura se concentrou no meio aqui. E vamos encher novamente a água. Até encher onde tá o arroz, em cima. E vamos tampar novamente. Tá vendo, ó? Ela vai acabando crescendo. E vamos colocar novamente até começar a abobulhar o arroz, a água. Prontinho, já secou. Ela desenvolveu, cresceu bastante. Olha que delícia. Olha a transformação disso aqui, gente. Maravilhoso. Tá vendo? Fica soltinho. Ó, olha que delícia, gente. Bom, gente, eu vou terminar mais o vídeo. Espero que goste. Dê o like, se inscreve, ative o sininho para a notificação chegar toda vez pra vocês. Gente, não se deixe de inscrever no meu canal. Um beijo. Dá chu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Comunição Criança Kids